Bolo de maçã de liquidificador Ingredientes 2 xícaras de farinha de trigo 2 xícaras de açúcar 1 colher de sopa de fermento em pó 1 colher de sopa de canela em pó 1 pitada de sal 3 ovos 3 maçãs grandes 1 xícara de óleo vegetal Preparo Unte polvilhe com farinha ou um tabuleiro médio 23 x 35 Ou uma forma de buraco no meio Em uma tigela grande, peneirar a farinha e o açúcar Juntar os demais ingredientes secos Reservar Descascar as maçãs, reservando as cascas Picar em cubinhos Bater no liquidificador os ovos, o óleo e as cascas da maçã Juntar essa mistura na tigela com os ingredientes secos e misturar delicadamente Junte as maçãs picadas, misture e despeje na assadeira Asse por cerca de 40 a 50 minutos em forno médio Depois de pronto, polvilhar açúcar e canela Juntar as maçãs, reservando 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 as ma